O que vai acontecer no novo episódio de Amor de Novo? Primeiramente não esqueça de curtir nosso vídeo. Fati, Zaynir e Selim, ao retornarem juntos de suas férias estranhas, mais divertidas, superaram seus problemas e perdoaram a todos. No entanto, um telefonema no caminho de volta choca os dois porque Ayrton reclamou de Fati. Ao ver a delegacia que encontraram na estrada, Fati pensa que ele é procurado e decide fugir. Ele não pode se dar ao luxo de deixar Zaynir e Selim mais uma vez. Fati e Zaynir, que escaparam da polícia e os perderam de vista, voltam ao hotel onde estavam hospedados e pedem a Orr e Selim que venham até eles sem contar a ninguém. Eles têm que aprender detalhadamente com eles o que está acontecendo e tomar uma decisão. Eles continuarão a fugir ou se virarão e lutarão. No entanto, a decisão que tomarem mudará não só as suas próprias vidas, mas também as vidas de ambas as famílias, especialmente a de Sekir. Graças a Deus! Ayrton, eu quero dinheiro! Eu estava me destruindo desde o dia em que ele apareceu. Toda a justiça do homem se foi, ditado. Ainda mais tarde, desejamos ter uma desculpa para nos enganar. Bem, finalmente conseguimos essa desculpa. Ele sentou-se, quero dizer, o que Ayrton disse, pelo menos na minha mente. O que Ayrton planejou? Como meu filho está tão feliz com Fati, não quero deixá-lo infeliz, para que possa pelo menos ter dinheiro para construir uma nova vida no exterior. Dessa forma, não vou atrapalhar. Nós comemos. Bem, acho que comemos. Enquanto isso, infelizmente, tudo o que Ayrton disse a Zeynep é verdade e ele está certo em tudo isso. Eles deportaram o homem como um refugiado? Eles dirigiram. Eles o deixaram morrer em uma ilha deserta? Eles fizeram. Eles zombaram dele enquanto ele perdia a memória? Eles fizeram. Mesmo que Ayrton seja um homem vergonhoso, você não tem o direito de fazer nada disso. Porque, se você responder da mesma forma a um homem vergonhoso, infelizmente não será diferente dele. Basicamente, Ayrton tem o direito de saber ser pai, como sempre digo. Aceitei Ayrton, é verdade. No entanto, não entendi muito bem a fuga e rendição de Fatih quando nada mudou nem um pouco, para ser honesto. E o Fatih? Você já explode a cabeça duerta a cada dois ou três dias por esporte. O que mudou para você se render sem motivo? Se você fosse se render, por que não diz, ninguém pode me separar do meu filho? Você fugiu da polícia batendo em si mesmo? Como se costuma dizer, filho é como mãe. Não sei se você está pensando sutilmente na Bíblia ou o quê. Quando Fatih descobre a verdade, sua confiança em todos desaparece. Eles levam Selim com Zeynep e desaparecem sem contar a ninguém. Enquanto Talar e sequer-se zedeleiros procuram, eles se instalam em um hotel deserto em uma cidade que ninguém conhece. Embora o seu objetivo seja afastar-se de tudo, descansar e ouvir-se, são obrigados a suportar todo o peso do hotel onde se instalaram. Embora tenham alcançado parcialmente a paz, a situação não é encorajadora para aqueles que permanecem em Istambul. Você se lembra, antes, de Fatih, eu ficarei com meus próprios pés. Eu lhe disse que não conseguia entender a atitude dele. Afinal, embora tivesse problemas com a mãe, Fatih Seker Cizade era uma pessoa que não tinha conflitos de natureza empresarial nem com a avó nem com o pai, ou seja, com as pessoas que lhe proporcionaram as oportunidades de trabalho que teve. Não foi forçado a entrar neste setor, não foi alguém que foi criado sob pressão para trabalhar, também não foi um homem artístico com gostos completamente diferentes. Em suma, não consigo perceber qual foi a razão de Fatih ter virado completamente as costas as oportunidades que lhe foram oferecidas. Naturalmente, penso que não foi muito razoável para ele decidir romper com Seker Cizadeller e tentar estabelecer a sua própria marca de alva. Na primeira vez que ficou preso, ele correu novamente para o pai e pediu ajuda. Na verdade, todas essas coisas quebram minha crença na motivação de Fatih, mas ainda assim, sua reação ao que aconteceu com ele não é injusta. Como eu disse, não sei a quem Fatih estava tentando provar seu valor. Talvez para sua família, talvez para Zeynep, talvez para Meren, talvez para si mesmo. Pela primeira vez em sua vida, ele disse, consegui. Enquanto ele estava perto de dizer isso, ele percebeu que estava realmente vivendo em um mundo de sonhos. A muralha do castelo, que ele pensava ter construído com os tijolos que colocou um por um, foi despedaçada. Sabíamos desde o primeiro dia que o negócio de Meren iria explodir, mas não tínhamos certeza de quem exatamente venceria o concurso. Fiquei um pouco surpreso e feliz por Zeynep estar completamente do lado de Fatih. Achei que ele poderia pelo menos proteger Meren, pelo menos para encontrar uma saída. No entanto, Zeynep excluiu todos imediatamente. Acho que preciso me livrar de velhos preconceitos em meus pensamentos sobre Zeynep. Zeynep não é mais a velha Zeynep. Por que Zeynep agora pode ver Fatih como nós vemos? Na verdade, ele tem visto isso nos últimos meses. Kansu contratou Ertan como seu assistente na empresa. Enquanto Fatih e Zeynep, que estão muito nervosos, tentam dissuadir Kansu desta decisão, fazem com que Kansu se volte contra eles. Kansu, que pensa que a empresa pertence ao pai, afirma que agirá como desejar. Fatih e Zeynep, que não conseguem encontrar uma forma de afastar Ertan da empresa, decidem direcionar suas energias para a descoberta da alva e acabam encontrando o sabor que procuram, graças a Selim. Agora tudo o que precisam é promover esse novo produto com uma boa publicidade. A Sazimente vem em seu auxílio nesse sentido e eles fazem um anúncio de sucesso. Embora Fatih esteja orgulhoso de ter salvado sua empresa, Kansu também fica muito irritado quando descobre que a empresa na verdade não pertence a seu pai. Além disso, Zeynep também aprendeu a verdade. A verdade que será revelada mais cedo ou mais tarde, é claro, será a que mais machucará Fatih. Bem, Fatih, graças a Deus. Ok, Fatih Sequer Cizade pode ser o melhor, mais magnífico e mais maravilhoso personagem masculino que já vimos, mas apenas até certo ponto, Fatih acabou se cansando, se dissemos que éramos compreensivos, não dissemos que éramos desajeitados. Esse negócio de Ertan não avançou muito esta semana, mas estou curioso para saber onde isso vai parar. Espero que Ertan não se perca como Vaid. Em outras palavras, o que ele diz e sua motivação e o que ele faz não são completamente opostos um ao outro. Já aconteceu uma vez, o homem que disse meu filho, meu filho, e saiu de repente, dê-me dinheiro e deixe-me ir. Você sabe. Meu coração pode não aguentar de novo. Na verdade, eu quero me enganar, que bom seria se houvesse algo mais por trás do pedir dinheiro do Ertan, certo? Acho que ainda não é tarde demais. Mas esse não. Sério, onde estava aí? Nosso vídeo informativo amor de novo termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.